Diz, falou que na Twitter que falou que tá bom, que mudou. Tem mais proper jogando e não tô mais caindo com Diamond 2. Quer querer Nick T-Nows 2? Vamo ver se alguém roubou. Até o tempo atrás tinha, velho. Tem T-Nows? Ah, sou eu! A recorde sempre reseta, assim? Todo começo de ano, reseta. Na coletiva, DudzTheBoy disse que não acha falha na comunicação. Foi o motivo da derrota. Vamo ver se não foi, então. Vamo fazer a linguagem corporal pra ver se estão mentindo ou não. Com essa imagem 240p fica foda. Uma pergunta, vocês acham que existe uma fase de comunicação entre os jogadores brasileiros e coreanos? É mais difícil, mas não é como se um time só com o brasileiro e outro com o coreano ganhasse ou perdesse só por causa disso. E... Só tiveram dois jogos, entendeu? Um, eu acho que a gente teve muita culpa no draft. O primeiro contra a FURIA, eu acho que a gente perdeu muito. A boquinha aqui. A3 lateral mentiu, velho. Tá mentindo. Tá mentindo, tá mentindo, pega no pulo. A Félix Midi é viável? Não. É, não. Vou ter que mostrar a diferença de novo do BRTT pro cara cantando, velho. Vou mostrar de novo. Agora. O cara cantando, hein. Agora o BRTT cantando. Viu como é diferente, velho? Viu como é o BRTT? Ai, velho. Caçadinho. Quem que é o pilantro que joga de caçadinho só do Q, velho? Safado. Pilantro, safado. Quase da batalha da aldeia, eu gosto, velho. Acompanha... BDA faz... Batalha, no geral, faz um... Um ano e pouco, velho. Uns dois anos. Mal da hora, fi. Alguma runa situacional pro Silas? Não, velho. Normalmente só é essa aqui mesmo. Jogou lá oito anos. Meu ano... Meu ano máximo foi platina 2. Tem probleminha? Não, isso só é ruim, velho. Olha... Olha que eu te dou uma risada. Pô, sim, gente. Tô brincando, porra. Só um chato, hein, velho. Caceta. Parece que não me conhece. Ai, caralho. Espadado do maluco foi... Machucou, tá? Boa. Caralho. Ai, ai, ai. Uh! Mano... Que flash foi esse do... Que flash foi esse do Jarvan, cara? Voltei pra ali porque é poucas. Tô brincando, tô brincando. Agora você não tem flash, né, Jarvan? Porque gastou no ar. Bonito. E agora morreu. Vou morrer também, será? Ai, 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 ai. Nossa. Ele tentou predict? Ah, eu tô ligado, pô. Eu tô zoando só. Vale a intenção, né? Vale a intenção. E a intenção que eu vou ter de matar o cara aqui, ó, com o flash vindo. Eu não vou fazer isso não, velho. Eu vou morrer. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. Por favor, cara. Deixa eu sair vivo. Me perdoa. Ah, não. Obrigado, Thresh. Sempre gostei do... 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 Toma, toma, toma bala, toma bala, só de roleplay, só de roleplay, vai ter que flechar Nossa, tadinha, é sacanagem, faz com o cara não, ele é que é pro? Nem sei quem é, pode ser que sim, pode ser que não, tem carinha de ser pro, Zezinho play mano, carente ser pro trollando, se ele morrer de novo, eu vou deixar ele farmar, vou dar como, fala fair play, se ele morrer aqui eu vou dar fair play Não morreu, que dia é que tá em choque na stream, tá em choque sai do crime Ai ai, não vem, ah, bugou velho, caçadinho bugou, porra Não tem um barão, matei Meu Deus do céu gente, é só pra puxar uma wave, vamos deixar o Pitjack mais em choque ainda Vou matar ele agora, fala se ele espera isso, não espera velho, é falar nossa o Silas tava morto agora, nossa parecia um Silas ameaçado O Grave pensou a mesma coisa que eu, é foda Mano, acho que faço 2v1 aqui, se botam fair Ah, não faço não Ai meu Deus O Jacaré, o Jacaré, como vai, como vem É uma putaria esse jogo, não to nem farmando velho O que é isso que? O Grave tá muito doido Será que faleço? Oi, mãe Vou dar um lá nele Opa É, onde é que você tava ali? Mudeu, caçadinho pegou aqui ou acabou o jogo Ah, a cena tá curando Mudeu, velho Tempo estranho Ó, penta aqui o meu Ó, penta, penta Eita, fodeu Protege a cena, protege a cena galera Ah, penta, penta Ah, porra, aí doideiro Ai, ai, ai Poda-se Mata, mata Mano, curamos muito essa porra, velho 300 mais 257 Daí, dá 557 Porra É, mas é vida pra caralho Caralho Tchau E aí Tchau E aí Tchau